Graça, mais cerveja? Você assim vai acabar se entregando ao vício. O que é graça disso tudo? Tá trabalhando no circo agora? De que tava faltando palhaço? Não, comida por leão. Olha aqui, Graça, você fala, 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 mas você não ia conseguir viver sem mim. Para de ficar puxando meu saco, moci. Eu, hein? A única pessoa que me ajuda dentro dessa casa é Brite. Ai, eu, né, mãe? Eu vou carregar em cerveja pra vocês. O que é isso? Até parece que a graça vai dar queijo pro rato. Se eu quiser, eu dou. O rato é meu alimento da maneira que eu quiser, né, canário? Mas não adianta isso animar que eu não vou dar não, moci. A chave da cerveja lá em casa tá aqui, ó, no meu sutiã. E o sutiã é mediaço, que pra aguentar esses peitos caídos só assos. Putinha! O que você tá fazendo com esse cofrinho aqui na mão, hein? Interessa? Ô, Brite, olha como é que tu fala com teu pai, hein? Fica falando com a menina como se você fosse a criança bebê uma cavala dessa. É, pode sair e parar, tá? Sai de perto do meu porco. Que aqui tu não coloca a mão, não. A menos que tu queira tá contribuindo com a moedinha que eu tô querendo aceitando. Não, eu tô precisando de alguém que invista em mim. Tanto é que eu tô abrindo aqui uma sociedade aqui com o canário e eu tenho que entrar com os mercadoristas. Não é, canário? Negativo. Antes, você tem que me pagar o que me deve, ué. Nossa, moci, tá devendo alguém, Brasil? Você tá de que lado, cara? Ah, do lado do meu bolso. Eu, hein? Chupa, chupa, moci. Vai tomar naquela da sociedade, canário. Isso mesmo. Ai, não é pra tirar muito. Calma que eu não tô tirando tudo. Olha pra mim, tá linda. Eu não quero sobrancelha fina. Você quer o quê? Uma monocelha? É isso? Vou ter que implantar. É implantar com os cabelos do teu... Ô, Marraia! Ei, 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 ei. Marraia! Cadê a educação que eu dei pras minhas filhas? Carra de quê que essas daí tão mais vai pra perereca do brejo, xixi? Cabrite! Mostra aí o espelho pra ela, Marraia. Deixa ela ter logo um choque anafilático aí. Olha só, olha. Ô, Mãe! Olha aqui elas fazendo bullying comigo! É bem feito pra tu. É bem feito. Se tu tem telhado de vidro, tu guarda as pedra pra não dar goteira. Quer dizer que aqui em casa tá cheio de goteira mesmo? Filha, a mamãe ia falar um negócio que você ia atender uma vez por todas. Olha só. Você é feia? Pra caramba. Mas Deus é justo, filho. Poxa, Deus te deu um monte de coisa. Olha quanta inteligência tem aqui nessa cabeça horrorosa. Ô, Mãe, tá muito má, hein? Não sou má não, Marraia. Eu tenho que falar dentro de casa que ela vai ouvir de cinco em cinco minutos na rua. Ô, Mãe, me dá a chave lá que tá dispensa pra guardar em cerveja. Tá, mas quer que eu achar essa chave aqui no meio desses peitos que é muito peito também? Três estupendas? Ô, Mãe, tu trouxe minha ceira do mercado? Bem que eu coloquei no carrinho, mas ela foi lá, tirou, colocou de volta na patineira. Eu não sabia, Marraia. Pensei que fosse o mel que ia misturar a batida da cachaça do Moacir. Como é que eu vou fazer pra depilação agora? Não sei. Criatividade. Não sei. Usa uma fita isolante, esparadrapo. Isso mesmo. Porque pros clientes chulé que ela tem, mamãe, qualquer coisa é coisa, né? Ah, os teus clientes são alto nível. São maravilhosos, alto nível. Então me prova. Eu quero ver a lista aí dos teus clientes alto nível aí. Tudo ex-presidiário. Muita gente importante no Brasil é ex-presidiário. Inclusive, todo mundo tem um parente ex-presidiário. Sabia disso? Tu acha bonito mesmo, não acha? Vamo parar. Vamo parar. Vamo parar que... Olha, eu já tô com mais... No meu nervo, hein? Eu já... Foi mesmo. Arrepiado aqui de negócio. Desmetendo o meu trabalho. Eu acabei de fazer isso no meu trabalho. Para de desmetendo o meu trabalho da sua vida. Cadê a noite? Isso aqui funciona, esse caralho... Ah, funciona. Oi, amor. Eu tava vendo, cara. Ô, mãe. Caramba. Não se pode fazer nada nessa casa, cara. Você não pode nem ver o filme. Não vai ficar vendo TV. Daqui a pouco vem aquele homem do leilão que fica... Ah, uma joia de 150 reais. Aí eu vou e compro tudo que não presta. Compra mesmo. Caralho, diz que aquele descaroçador de jaca estará até agora que ninguém usa. Aquilo tá enferrujando. O descaroçador de jaca está lá porque diz que nós não tem jaca no pé. Se nós tivéssemos uma jaca no pé, eu disse que o descaroçador de jaca está acessado. Se regasse o prédio de jaca, teríamos o quê? Jaca? Dá licença, dá licença. Ô, gente, eu escutei. Olha aqui. Falando em jaca, falando em ferruj... Sarajane, você já consertou o vaso lá do seu quarto? Por que, Moacir? Tu quer pegar o serviço? Bom, eu já estive lá observando. Entendeu? E se você me der 500 reais... Que isso? Cheia de ser mercenário, salafrário. Querendo comprar 500 reais. Só porque a filha não é tua, tá querendo comprar 500 reais? Tu vai fazer o quê? A ponte de dobradiça em cima do vaso? Pela Pela Pela, ninguém me respeita nessa casa, graça. Será? Olha aqui. Teu pai é o quê? Graça. Me empresta um pouco. Você que me empresta... Para, Moacir. Deixa. Vem cá. Vem cá, olha. Espera, Moacir. Eu não quero agora. Eu não tô com um negócio que vai fazer isso. Mas deixa eu tomar mais uma açaideira. Deixa eu tomar mais uma açaideira. Não, tem chave. Não vou te dar chave nenhuma de cerveja. Não vou. Quem é esse porquinho feio aqui, hein? O que tu acha que é? Porco feio da feia. Ô, pode largar meu porco aí, tá, dona Sarajane? Tá de quê? Tu tira minha vida, mas tu não mexe no meu porco. Olha aqui. Você pode me emprestar só um dinheirinho pra eu botar minha unha de acrigel? Pode? Não. Egoísta. Se fosse uma reta, eu me emprestar. Me emprestou. Me emprestou. Olha aqui. Olha aqui. Eu já tô com a minha varíde pipocando, hein? Vamos. Foi ela que começou. Já parei. Já parei. Se ela começou, eu vou terminar. Eu que queria botar minha unha. Me dá esse porco aqui. Me dá esse porco aqui. Acabou esse porco. Olha, já tô... Arrepiada. Oi, não. Graça, me empresta a chave. Tu me erra, hein, macio. Tu não vem com esse pingulinho coisando comigo, não. Mãe? O quê? Tu quebrou meu porco? Não. A mãe me botou uma moeda de 1,50 aqui, né? Pra você, filha. Nada, filha. Agora vai todo mundo dormir. Vai todo mundo dormir. Vai todo mundo dormir até você amarrar essa sonha. Mas a gente não tá nem com sono. Pelo amor de Deus. Não tá com sono, se masturba. Vambora. Eu tô com a varinha de salpicando hoje. Aí eu preciso ficar coisando. Eu não. Graça. Bracinha. Ai, que filé. É uma coisa muito linda, muito gostosa. Vem cá, hein? Vamos pra suíte presidencial. Eu não tô com cabeça pra fazer... Não quero, Maci. Eu não quero hoje. Mas só um pouquinho. Eu não quero nem pouquinho nem muito. Não tô, não quero. Não quero hoje. Não tô com volúpia. Vai. Vai, Maci. Lá pra dentro. Não quero, não quero. Quero ficar sozinha nos pensamentos. Eu quero ler o Mahatma Gandhi. Abigail. Abigail. Abigail! Nossa, gente. O que é, hein? Tu tá me chamando? Não. Eu tava tendo um som. Aí veio uma mulher saindo das águas. Eu falei, Ê, mãe, já não é Abigail. Claro que eu tô te chamando, né, Abigail? Tava dormindo. Nossa, tirei um cochilo profundo. Não certo que eu não mandei te sentar, essa vaca? Tu lembra quando eu tava na tua casa? Que quatro horas da manhã tu me acordava depois de fazer aquelas festas cachaçadas, pedia pra fazer chá de boldo pra curar a ressaca? Uma vezinha na vida. É, então. Então, hoje, quem quer chá sou eu. Eu queria chá de louro. Não pode ser outro chá? Tipo, de hibisco, caqueja, whatever. Não gosto de chá de areva. Eu quero chá. Falei chá de louro, então quero chá de louro. Tá bom? Que eu ando com uma cólica que eu não sei o que que é. Eu não sei se é gase. Eu não sei se tô naquele dia. Eu não sei se tô grávida. Tá dormindo, sua vaca? Ai, nossa, desculpa. É que o dia foi muito puxado. Não, Celta. Levanta-te, homem, anda. Tá, vai dormir, vai. Oh, my God. Vai ficar eu. É o quê? É, faz uma brumete pra mim. É drumete que fala. Dru, dru. Vai mudar a maneira de fritar? Não, deixa. Eu não quero mais nada. Eu só queria ver essa tua cara de assustada. Vai, vai lá pra dentro. Boa noite. Vai logo, sem fazer barulho. Parece uma cavala andando. Agora que eu infernizei a vida dela, eu posso dormir. Perdeu. Bricha, não sei se me assustei com o barulho da porta contigo. Você tava lá fora, Bricha? Se eu falar que eu tava olhando as estrelas, tu acredita? Tu tá se engraçando com algum bandido do morro, Bricha? Eu não, mãe. Quer dizer que eu tava com caroa, tava agoniada. Fui lá fora, pensando na minha vida. Então tu pensa bem. Tu pensa uma vez, tu pensa três vezes, que depois se tu se envolve com esses bandidos, tu vai ter que visitar teu marido na cadeia, hein, Bricha? Quer dizer que meu irmão tá na cadeia e tu vai lá visitar nem reclama? Eu vou porque eu sou mãe. Eu vou porque eu sou mãe, mas tá... Sabe a coisa que é difícil? Que é difícil pra caramba, filha. Porque lá tem revista índice, mano. Aí eu sou obrigada a tá sempre depilada. Para, mãe. Para. Porque eu não tava fazendo nada demais. Eu só tava cuidando das minhas coisas. Tu cuida bem das tuas coisas, Bricha. Vai dormir, coisa feia da mãe, vai. Filha, volta aqui. Dá só um susto na mamãe pra mamãe dormir. Vira dia, Deus. Ai, meu Deus! Ai, desgraçado com a minha filha, meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Ai, filha! Ai, filha! Amãe, amãe! O meu porco! Pegaram o meu porco! Pegaram o teu porco? Meu Deus do céu, pegaram o teu porco, filha. Vai pra dentro, filha. Eu acho engraçado que nessa casa eu sou a única casada e a única que dorme sozinha, né? Mentira! Cara, de que que eu também durmo sozinha? Mas aí é só procurar um espelho que tu acha a resposta. Gente, eu não sei como é que a Bricha aguenta ouvir tanta ofensa. Não é ofensa não, sua enxerida. Eu tô ensinando meus filhos a trabalhar com a adversidade. Tá entendendo? Porque assim, ela é feia... pra caracoles. Mas ela tem outras qualidades. Que agora não tá me acometendo. Maicon, onde é que tu tava ontem à noite, hein? Na Rave. Você devia ter ido, era tudo liberado, Marco. Ai, ai... Aí tu me chama? Tu me chama, da próxima vez tu me chama, tá? Tô indo lá, hein, mãe? Eu só quero saber em qual rua minha vida vai... O que eu não entendo é porque assim, vocês têm dinheiro pra tudo. Agora, pra ajudar em casa, ninguém ajuda, né, Maicon? Maicon, xerri... O que você tomou, hein? Água, Abigail, água. Água! Olha aqui, Maicon, aproveita que tu tá aí, ó, sambando aqui no cordão. Vai lá, vai lá pra eu fazer a busca na casa. O que que eu vou procurar? O porco da tua irmã. A frente tu também, Hudson, sem U. Eu sei que tá mais parado, mas aqui dentro, ó... Vai, vamos pra você fazer a busca. Procurar também. Vai, vai que eu procuro a Morsi. O Morsi sumiu, ó. Olha aqui, se você gostou do imóvel que eu te mostrei, divulga pros amigos, tá? E se eles forem assim, cheios de charme que nem você, pode deixar que eu arranje um lugarzinho, um horário pra eles, tá bom? Tchau, tchau. Bonito. Tá mentirosa, hein, Sarah Jane? Falou que esse homem quer o cão falando que é cheio de charme. Ócios do ofício, mamãe. Olha aqui, todo mundo tem direito de se sentir bonito, pelo menos uma vez na vida, né? Nem que seja pagando. Foi isso que tu aprendeu? Naquele workshop lá de São Paulo, que era 700 homens só, tudo de mulher? Também, aprendi isso aí. Mãe, sabe o que eu descobri? É. Que na realidade eu sou muito boa nesse negócio aí de dar entretenimento, sabe? Aqui, ó, ó, outro chamando. Não tem cliente agora não, a prioridade é outra, lá dentro de casa, vambora. Mas e o cliente, mãe? Caguei pro cliente, tá? A prioridade aqui sou eu, se eu não tivesse te botado no mundo, tu não tava aí mostrando a entrada de serviço pros outros. Oi, mas eu já dei um like pra ele vir. Passa pra dentro. Por favor. Mãe, eu preciso de dinheiro, olha aqui minha unha, ó. Olha, tu não faz dedo pra mim, tá? Eu não sou fazendo dedo. É a unha que quebrou, caramba. Não é porque tu nasceu com a bunda maior do que as tuas irmãs, tu vai falar assim comigo. O que tá acontecendo aqui, hein? O que tá acontecendo nessa casa que eu não tenho direito nem de me concentrar no meu trabalho? Que absurdo. Olha aqui. Roubaram o porco da Brit. E nós é pobre, mas nós não rouba. Não rouba, mas grita. Olha aqui. Apesar de vocês todos serem meus irmãos, eu não confio em ninguém aqui, tá? Eu fui roubada e eu vou na polícia da parte de vocês. Brim, volta com o pé que tu foi, tu volta. Não vai chamar a polícia nenhuma. Que nós mora numa comunidade. Aqui tem bandido, né, Abigail? Tem. Tem gente com o rabo preso. É. E que nós não pode chamar a polícia. Formou-se o tribunal. Vamos começar quem é o júri popular, né, o júri popular. E aqui tá os acusados. Não, não, não. Eu exijo a presença de um advogado. Ó, a Brit, anota aí, vai. A acusada demonstrou cagaço na hora que falou que precisava de advogado. E quem deve teme. É.